e fala galera hoje domingo vou mostrar um pouquinho da minha rotina de gravação no meu home studio gravando a música do smith's discharming man o setup de hoje aqui é duas quatro de 12 um amp valvulado e a guitarra que eu vou usar é uma atajima semiacústica bora confere aí os perrengues de gravação da guitarra tem que um eu tenho que 35 Ah não Será que eu tomo um ar? Ai caramba Não interessa Take 76 Vamos lá Verso Está ruim? Take 5 Verso Now Take 6 É Dá para usar algumas coisas Vamos lá Refrão Mais difícil Agora lasco Take 1 Take 3 Take 6 Ah não é para voltar para cá Não Essa volta que está difícil Caramba Ah Não Take 20 Ah Ah É isso Mas está errado Take 40 Take 48 Ah Quando erra um lugar Quando acerta um lugar Erra o outro Ah não Tomar um ar Voltei Vamos ver se vai Mas não gostei De novo Acho que dá para fazer melhor Ó Uma merda Ah 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 Não Take 98 Oh 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 215 215 235 235 245 255 255 255 255 265 265 265 275 285 285 295 295 295 295 295 295 295 295 295 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 32 32 Aê! Valeu! Valeu por ter assistido até o final E até a próxima aí Vamos ver quando que fica pronta essa música Pra eu poder postar o mais rápido possível Assim que terminar Valeu!